De olho na recuperação econômica, o governo federal vai diminuir as taxas de juros para a utilização dos fundos constitucionais para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Com juros menores, o governo estima que as contratações de empréstimos nestes fundos devem chegar a 26 bilhões de reais neste ano. Para financiar desde grandes obras em infraestrutura até um pequeno negócio, empresários que moram nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste podem recorrer a fundos regionais. São eles os fundos de desenvolvimento e os constitucionais. Esses fundos financiam projetos e cobram taxas inferiores às do mercado. E para incentivar ainda mais o desenvolvimento local, o governo federal diminuiu as taxas de juros. A expectativa é que os fundos, cumprindo a sua missão, possam participar nesse momento de retomada do crescimento, que possa trabalhar na aplicação dos recursos para a geração de emprego e renda da população e também combater a desigualdade social. A nova regra vale para grupos empresariais que tomarem empréstimos até o fim de 2016 ou que tomaram financiamentos entre janeiro e março deste ano. A renegociação pode ser feita em bancos oficiais, como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Nordeste e o da Amazônia. Um exemplo é redução para investimentos em infraestrutura. A taxa de juros caiu de 12,75% para 10,5% ao ano. Os fundos são alimentados por repasses do governo. No caso dos constitucionais, eles recebem a cada ano 3% do que é arrecadado com o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados. Para o Ministério da Integração Nacional, que também administra os fundos, a expectativa é movimentar o maior volume de recursos neste ano. Temos uma expectativa de contratação em todo ano acima de R$ 26 bilhões, o que nós estamos estimando para este ano de 2016. Obviamente, isso vai depender também da arrecadação, porque esses fundos, o fundo constitucional, tem uma vinculação direta com o valor arrecadado de IPI e imposto de renda.